De acordo com os dados do Ministério das Finanças, com a execução das contas públicas, a despesa com os benefícios sociais passou de 10,8 milhões de euros nos dois primeiros meses de 2020, ainda antes dos efeitos da pandemia da Covid-19, para 12,2 milhões de euros este ano. Para acolmatar os efeitos da crise econômica decorrente da pandemia da Covid-19, que afetou o turismo, atividade que garante 25% do produto interno, o Governo lançou desde abril de 2020 várias medidas de apoio às camadas mais desfavorecidas, incluindo o pagamento do rendimento social às famílias sem acesso ao sistema de segurança social, além do regime lay-off, facilitação do acesso ao subsídio de desemprego ou atribuição de subsídios para quarentena, entre outros. Em contrapartida, segundo o mesmo relatório governamental, as despesas com o pessoal da função pública no país caíram 3,9% até fevereiro, para 29 milhões de euros, quando, em igual período de 2020, tiveram um peso de 30,2 milhões de euros. Globalmente, as despesas do Estado de janeiro e fevereiro caíram 2,2% face ao valor gasto no mesmo período de 2020, enquanto as receitas devido à crise provocada pela pandemia baixaram 33,1% no mesmo período.